Nosso método, ele nasceu exatamente a partir deste problema que a gente identificou. E qual que é o problema? O problema é que o conteúdo que pode cair na sua prova de residência médica, ele, na verdade, ele é gigantesco. Ele é simplesmente a medicina inteira. Então, qualquer coisa da medicina, em teoria, pode cair na sua prova de residência médica. E eu sei que o seu tempo, muito provavelmente, é muito curto, é escasso. Afinal, você ou é um estudante de medicina, ou é um médico recém-formado. Então, nem estudantes de medicina, nem médicos recém-formados têm tempo de sobra. E por isso, o nosso método, ele foi criado para que você consiga, em 10 a 20 horas por semana, executá-lo com perfeição. Ah, Eduardo, eu tenho menos do que 10 horas por semana. Cara, nem 10 horas, eu tenho 5, 6, 7, 8. Ainda que você tenha menos do que 10 horas por semana, a gente vai conseguir. Eu não garanto que você vai conseguir ser aprovado com 5 horas por semana, mas eu garanto que na Aristo, você vai conseguir ter o máximo de produtividade possível, não importa o tempo disponível que você tenha. Esse é o nosso compromisso. Então, a falta de tempo pode atrapalhar? Pode. Mas aqui na Aristo, o nosso método, ele foi criado exatamente para tornar o seu tempo precioso, mais produtivo, para que você consiga traduzir o seu esforço em nota. E só para ficar, pelo menos, respaldado o porquê que aqui na Aristo as pessoas conseguem evoluir mais rápido e precisar estudar menos tempo para ter a mesma quantidade de resultado. Basicamente, a resposta é tecnologia. Se eu te perguntasse quanto tempo o seu pai e sua mãe gastavam para ir pagar uma conta no banco, era quanto? Talvez algumas horas? Hoje em dia, quanto tempo você gasta? Minutos? Segundos para entrar no aplicativo do celular? Quanto tempo seu pai e sua mãe demoravam para encontrar ele? Se encontrar, sei lá, sair, conversar sobre alguma coisa? Horas para marcar, se arrumar e encontrar? E hoje, quanto tempo demora? Minutos? Segundos? Por um aplicativo? É basicamente por causa da tecnologia.